Música Agência IBGE Notícias Título IBGE lança nova base cartográfica contínua de Goiás e do Distrito Federal Data 15 de dezembro de 2022 A versão atualizada da base cartográfica contínua de Goiás e do Distrito Federal BC100 Underline GODF Integra o projeto BC100 Que planeja mapear as 27 unidades de federação na escala 1 para 100 mil O produto cartográfico é importante para o planejamento setorial de obras de infraestrutura Como energia, transporte e comunicações A nova base contém uma camada de informação adicional chamada de índice dos nomes Correspondente à nomenclatura dos elementos que a integram Além de Goiás e do Distrito Federal Já fazem parte do projeto BC100 Os estados de Alagoas, Rio Grande do Sul, Sergipe e Espírito Santo O IBGE é disponibilizado a partir de hoje, 15 de dezembro A versão 2022 da base cartográfica vetorial contínua do estado de Goiás e do Distrito Federal Na escala 1 para 1000 O lançamento faz parte do projeto BC100 Que tem por objetivo mapear as 27 unidades da federação nessa escala Goiás e Distrito Federal foram os primeiros estados a fazerem parte do projeto Cuja primeira versão foi publicada em 2016 O produto integra o conjunto de dados geoespaciais publicados na escala sopracitada Assim como a base dos estados de Alagoas, Rio Grande do Sul, Sergipe e Espírito Santo A nova base está disponível nos formatos livres Shapefile, GeoPackage e Dump Do banco PostGIS Para utilização em SIG e por meio de geosserviço via plataforma As principais aplicações dessa base A exemplo de todas as demais que já integram o projeto BC100 Estão no planejamento setorial de obras de infraestrutura Desenvolvimento de programas do governo com enfoque territorial Em análises que demandem uma visão conjunta do espaço geográfico E como subsídio na representação espacial de aspectos sociais, econômicos e ambientais do território A versão 2022 do produto contempla a atualização das classes divulgadas na versão anterior A inclusão de classes não mapeadas anteriormente Além da atualização quanto a modelagem de dados para a versão 3.0 Das especificações técnicas para estruturação de dados geoespaciais vetoriais ET e DGV 3.0 As classes mapeadas correspondem a categorias de informações diferentes A estrutura econômica, energia e comunicações, hidrografia, limites e localidades, relevo Sistema de transporte e edificações As iniciativas empreendidas na integração da área responsável pela produção da base cartográfica Com o setor responsável pelo mapeamento para fins necessitários São algumas das inovações da base Isso permitiu o aproveitamento de dados de outros projetos Bem como de informações produzidas por diferentes pesquisas e coletas realizadas no IBGE Agregando informações à base cartográfica Sem desconsiderar os padrões e normas do mapeamento básico terrestre de referência Destaca o assistente técnico do IBGE, Leonardo Schart Uma das melhorias alcançadas comparada à versão anterior Pode ser vista na categoria de edificações Escolas, postos de saúde, igrejas, estabelecimentos, agropecuários, entre outros Houve um acréscimo significativo de feições Permitindo uma melhor caracterização do território mapeado Através das representações de edificações que servem como referência Especialmente na área rural Além do incremento de novas classes não mapeadas na versão anterior É possível notar uma grande diferença nas classes de ideografia e do sistema de transportes Entre exclusões, alterações de traçado e incrementos O ganho nessa nova versão foi significativo Principalmente em decorrência da melhor resolução das imagens De referência disponíveis para a atualização da base Explica o assistente de cartografia do IBGE, Fernando Amago A integração das bases de dados permitiu também Que vários nomes geográficos fossem adicionados Corrigidos ou confirmados em diversas classes de mapeamento Incluindo nomes de localidades e trechos de treinagem Muitos registros administrativos externos foram usados como insumos para o mapeamento Como exemplo, podemos citar a base de dados do CINES e DataSUS Para o mapeamento de estabelecimento de saúde e cadastro de escolas do INEP Para o mapeamento de estabelecimento de ensino, entre muitos outros Acrescenta o assistente de cartografia, Renato Leves O produto apresenta uma camada de informação adicional Denominada índice dos nomes Correspondente aos nomes dos elementos que o integram Ela permite localizar espacialmente esses nomes Representados por pontos associados às suas respectivas categorias E classes dos elementos mapeados Na versão de 2016, essa informação foi apresentada por meio de um documento textual Anexo ao conjunto de dados, exigindo o usuário a execução de determinadas operações Para visualizá-lo espacialmente Nessa nova publicação, a consulta é direta A exemplo das demais camadas que a integram Informações detalhadas sobre o processo da construção da base cartográfica Estão disponíveis na alta técnica metodológica Que acompanha o produto A base também pode ser acesada através do geoportal do ING E seus metadados podem ser consultados no catálogo de metadados do IBGE Então, para baixar aqui, pessoal Você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui E aqui, ó Aqui já está para o arquivo de Goiás e do Distrito Federal Eu baixei o geopackage Então, eu vou abrir aqui o QGIS E aqui, ó Desculpa, eu não baixei não Vou clicar aqui, ó Vou baixar e quando estiver pronto Eu aviso, tá? Voltando aqui, pessoal Baixou no formato ZIP Eu descompactei Né? Então, abrindo aqui, ó Extrair para Ó, o arquivo está aqui Então, no QGIS, ó Eu vou clicar E vou arrastar para o QGIS Aí vai aparecer essa janela, né? Com todas as camadas Eu seleciono aqui Selecionar todos E vou adicionar camadas Vai demorar um pouquinho Mas ele vai adicionar as camadas aqui Aqui, pessoal Olha que interessante, ó Né? Tem todas as camadas Lembrando que o arquivo O arquivo geopackage, né? Ele é Ele tem uso múltiplo, né? Ou seja, você pode colocar ao mesmo tempo Polígono, linha e ponto, né? Então, eu vou desabilitar aqui Ocultar todas as camadas E aí vamos dar uma olhada Nas camadas disponíveis Aqui, pessoal Então, ó Essa camada aqui é interessante Que é índice dos nomes Aqui, ó Essa camada aqui, ó Se você habilitar ela São as referências, né? Então, aqui Nome de escola Áreas urbanas Rurais, né? São as áreas de Os pontos de interesse Tá vendo aqui, ó Então, tem mais de 158 mil pontos de interesse Então, fica mais fácil localizar Espacialmente aqui os pontos Beleza? Então, é isso Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau